Música E nós já estamos aqui em Curitiba, como vocês podem ver, no Ecoestádio Janguito Malucelli, onde o Botafogo enfrenta neste sábado o Jota Malucelli pela Série D do Campeonato Brasileiro. Aqui ao meu lado está o Luiz Juresco, que é administrador aqui do estádio, do Ecoestádio. Luiz, primeiramente, boa tarde, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Eu queria agradecer desde já a cordialidade de nos receber aqui para acompanhar nosso reconhecimento de cabine para a nossa transmissão amanhã. Eu queria que você falasse sobre o Ecoestádio, essa ideia de criar um estádio assim, praticamente aí na terra, com a grama, enfim, muito legal, né Luiz? Realmente, boa tarde também a vocês, sejam bem-vindos também. A gente procura sempre deixar as pessoas que vêm de fora, a imprensa, os jogadores, enfim, a diretoria dos clubes que vêm aqui nos visitar e jogar contra a equipe do Jota Malucelli. Lógico, a ideia era essa mesma, que a impressão que a gente está passando para os senhores é essa mesma. É agradável, ecologicamente falando, vocês podem perceber, até você se referiu a arquibancada também, é feito de gramado, com bancos também, acessíveis também. E a ideia foi essa, nossos dois presidentes, no caso o Joel e o Juarez, que trouxeram da Europa essa ideia e placou de vez aqui. O pessoal veio para cá e ele tem elogiado bastante. Eu queria pedir para o Cleiton, que é o nosso cinegrafista aqui, mostrar onde a torcida do Botafogo vai ficar. O pessoal está vindo aí com um ônibus, uma van, para acompanhar esse jogo. A torcida do Botafogo fica ali, são quatro mil lugares aqui, sentados no estádio, Janguito Malucelli. E a torcida do Botafogo vai ficar ali, o restante dos torcedores dos donos da casa fica nessa parte central. E ao fundo ali, eu queria pedir para o Luiz dar uma licença aqui, a imprensa, onde nós vamos transmitir o nosso jogo amanhã, quatro da tarde, neste sábado. Ô Luiz, qual é a presença da torcida do Jota Malucelli? Mudando aqui um pouco o fundo, a presença. O torcedor vem, como é que é? Qual é a expectativa de público? A expectativa é boa, até porque se trata de uma Série D, o Campeonato Brasileiro. Aqui, como já frisei, é muito família, o pessoal aqui acompanha bastante os jogadores. Nós temos bastante simpatizantes também, pessoas que trabalham nas empresas também, né, Jota Malucelli, que gostam de prestigiar também o clube, o time em si, né. Até porque conquistamos essa vaga aí, muito sofrida até. Mas foi tudo bem, o grupo de parabéns, né. A torcida tem comparecido também bastante aqui, tem dado prestígio, tem prestigiado bastante o nosso pessoal. E a ideia amanhã é trazer bastante pessoas aqui para acompanhar o jogo. Bom, o ingresso vai custar R$30,00 a inteira, R$15,00 a meia, né, o preço fixo aqui para a arquibancada, né. Isso, é isso mesmo, né. Por isso que a gente espera que venham mais pessoas também. E é por se tratar também de um sábado, a gente espera também que o tempo nos ajude bastante, né. E tenho certeza que vai aparecer bastante torcedor. Luiz, muito obrigado aí pela recepção. Se Deus quiser que façamos um bom jogo amanhã e que vença o melhor, né, torcedor botafoguense. E que o melhor seja o Botafogo para a nossa felicidade e para a tristeza do nosso amigo Luiz aqui. Um grande abraço e se Deus quiser com vitória amanhã, nossa transmissão não se esqueça pelo site oficial botafogosp.com.br. Um abraço, torcedor.